Quantas vezes eu te procurei Simplesmente por minhas emoções Eu busquei somente ter e não ser Quem me fez pra ser Hoje os meus olhos se abrirão Eu não te conheço só de ouvir falar Hoje o meu desejo é te conhecer Sempre mais e mais Pelo que tu és Aleluia Te desejo Aleluia Aleluia És meu tudo Tu és minha canção Tu és minha canção Hoje os meus olhos se abrirão Eu não te conheço só de ouvir falar Hoje o meu desejo é te conhecer Sempre mais e mais Pelo que tu és Aleluia Te desejo Aleluia 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 És meu tudo Tu és minha canção Tu és minha canção Tu és minha canção Tu és minha canção Eu não te conheço só de ouvir falar